A partir de segunda-feira, dia 4, estudantes que querem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio 2022, o Enem, poderão pedir a isenção da taxa de inscrição. O prazo vai até o dia 15 de abril. A taxa de inscrição da última edição do exame foi de R$ 85,00. Os pedidos devem ser feitos na página do participante. O mesmo prazo de 4 a 15 de abril vale para os estudantes isentos no Enem 2021, que por algum motivo faltaram no dia da prova e que desejam fazer o Enem 2022 gratuitamente. Esses estudantes devem também enviar documentos que justifiquem a falta. Os resultados, tanto da justificativa de ausência quanto da solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022, serão divulgados no dia 22 de abril na página do participante. Quem tiver o pedido negado poderá recorrer entre 25 e 29 de abril. O resultado dos recursos será divulgado no dia 6 de maio. Além de fazer o pedido de isenção para participar do Enem 2022, é preciso também fazer a inscrição no exame. O edital, com as datas das inscrições e das provas, ainda não foi publicado pelo Inep. Pelas regras do Enem, tem direito de fazer o exame gratuitamente todos os participantes que estão cursando a última série do ensino médio este ano em escolas públicas. São isentos também os participantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, ou sejam bolsistas integrais nas escolas privadas.